Glória a Deus. Está escrito na epístola... Epístola não. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. Verso 21. Estou com um monte de aplicativo fechando aqui, ele está atrapalhando. Estou fechando eles aqui. Ele está querendo fechar a reunião, não pode. Vamos ler com alguém de Espírito Santo, Mateus 15, verso 21. A mulher cananeia. Repartindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram lhe dizendo, lhes pede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã até aqui. Amém! Queridos irmãos e irmãs, lendo um milagre desse, eu digo para vocês, é o suficiente aqui, lendo e prestando atenção, é o suficiente para vermos como que o Senhor Jesus ama a todos. A maneira com que o Senhor Jesus trata esta mulher não é desrespeitosa, não é deseducação, é uma forma de testar a intenção dela, de testar a sua persistência e a sua fé. A fé nossa está inteiramente ligada à persistência, irmãos. A pessoa que tem fé, ela persiste, ela insiste, ela luta, ela busca. Jesus andando sempre pregando a palavra, partindo dali, chegou ao pé do mar da Galiléia. Jesus fez tanto milagres ao pé do mar da Galiléia, em torno do mar da Galiléia. Por quê? Geralmente, essas regiões onde tem mar, tem muito peixe, tem pescadores, criam-se vilas, em volta, irmãos. Pessoas carentes que ficam ali, trabalhadores, mulheres que lavam roupa. Pessoas ficam ali porque o mar, esse mar não é um mar igual nós conhecemos aquilo, não é um mar, é um, é considerado mar porque é uma lagoa muito grande, mas não é igual esse oceano aqui que nós temos. O oceano é imensidão de água. Então, sempre em volta desses lugares tinha as pessoas carentes, necessitadas, então Jesus sabe. Jesus sabe, irmãos, onde tem as pessoas que precisam de amor. Jesus sabe onde tem as pessoas que precisam da misericórdia dele. Jesus sabe onde é tua casa. Ele sabe onde é teu endereço. ele não vai lá andando bater na porta da tua casa, mas ele manda o Espírito Santo entrar na tua casa e muitas vezes o próprio Espírito Santo determina que algum anjo de Deus, alguém na terra, irmãos, quando falamos anjo, alguém fazendo o trabalho de anjo, entra no coração de alguém para ir lá atender a necessidade. Mas é o Senhor conhecendo o caminho das pessoas, a vida, a necessidade de cada um. E veio com ele muito aqui, né? Para as partes de Tiro e Sidon, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas chicanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher, ela estava extremamente necessitada. Irmãos e irmãs que estão aqui, nós sabemos aqui quem é pai e mãe, uma vovó mesmo, que cria os filhos, que cuidam, que tem um contato maior com os filhos, com os netos. Nós sabemos aqui quem é um filho doente, um filho enfermo. Aqui tem mães ouvindo a palavra aqui, pais ouvindo a palavra, que sofrem por enfermidades nos filhos ou nos netos. Então, você sabe, você conhece. E todo aquele que tem experiência da vida, ele consegue entender os demais. Então, você consegue entender a aflição e sofrimento desta mulher cananeia? Eu estava aqui, como diz a palavra, dizendo para Jesus, filho de Davi. Por que dizia Jesus, filho de Davi, irmãos? Porque Jesus era descendência de Davi. Era muito comum naquele tempo falar, por exemplo, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, João era filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, então citavam muito os pais, avós, sobrenomes, né? Então, ela fala, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Miseravelmente, irmãos. Eu consigo imaginar aqui, não tanto quanto essa mulher, né? Mas nós conseguimos aí, sente um pouquinho no teu coração, aí medita um pouquinho na tua mente, o que estava passando essa mulher cananeia? Ter uma filha endemoniada? Hoje em dia, irmãos, às vezes a própria medicina pega uma pessoa que está endemoniada, a gente já viu, eu já vi isso, irmãos, em hospitais psiquiátricos. Já vi, conversei uma vez com um irmão psiquiatra, que ele trabalhava na porta de entrada no hospital, a gente fala porta de entrada é onde chega a internação. Ele era psiquiatra numa cidade e ele falou, irmão, onde eu chegava a mim, as pessoas, eu sabia naquele momento quem estava doente e quem estava endemoniado. É diferente. Mas mesmo endemoniado, ele precisa de um corpo e nós dávamos doses altas de calmante? não tem como porque o demônio ele precisa do corpo e se o corpo está inútil naquele momento não tem como ele agir. Mas a gente percebia naquele momento exato que a pessoa estava possuída de demônio. Então essa mulher aqui, irmãos, ela sabia o que a filha tinha, estava endemoniada. Irmãos, nesse momento Jesus testando, quando você sentia na tua vida, você está aguardando as libertações de Deus, milagres de Deus, você sentia que está demorando, parece que você vai na igreja, não fala nada, você ora, não sente a presença de Deus, parece que está tudo distante de você. Tenha paz no teu coração. Às vezes o Senhor Jesus está só testando onde vai, qual que é a tua força, qual que é o limite que você suporta e qual que é a medida da tua fé. Você não vai largar tudo para trás, saiba, ele está fazendo um pequeno teste em você, porque, irmãos, quando nós, é como um filho, quando o teu filho te pede, pai, me dá cinquenta reais, você já tira da carteira, já dá, na outra vez ele vai pedir, pai, me dá cem reais, você vai dar, na outra é duzentos e vai, perde o limite, mas quando o teu filho te pede, pai, eu preciso de cinquenta reais que eu vou sair e eu preciso ir comer um lanche com os amigos, irmãos, um exemplo, tá, cinquenta reais é bastante dinheiro, a gente sabe disso na condição de muitas pessoas. Se o pai fala, filho, como assim, você quer cinquenta reais? Eu não posso hoje cuidar vinte, cinco ou trinta, irmãos, trabalhando o filho ali, aquele filho começa a dar valor. então muitas vezes o senhor faz nós esperarmos um pouquinho pra ele desenvolver dentro de você tudo que você tá passando aí, o tempo de espera das tuas libertações, das tuas vitórias, é o senhor trabalhando dentro da tua vida, é pra aumentar a fé, a esperança, a paciência. Aguarda, aguarda, mas tenha certeza que ele chegará em breve na tua vida. E aqui, irmãos, respondeu, não lhe respondeu nada o senhor. Seus discípulos chegando ao pé dele rogaram dizendo, despede, que ela vem gritando atrás de nós. Ah, senhor, essa mulher tá gritando aí, irmãos. Olha o que os discípulos falaram, essa mulher tá gritando atrás de nós, despede ela, senhor. Irmãos, eles poderiam ter falado assim, senhor, essa mulher tá precisando muito. O senhor pode fazer uma obra com ela? Ou então nos passar o poder que o senhor tem pra nós e ir lá nos orar pra filha dela? Irmãos, os discípulos e apóstolos erravam também. São pessoas, eles erraram muito, falharam muito. Nós vimos nos casos aqui de Pedro, vimos de Tomé, né? E eles falaram, senhor, despede ela que ela tá gritando atrás de nós, quer dizer, essa mulher tá incomodando nós, senhor. É uma cananeia, irmãos. As pessoas que eram chamadas da cananeia, né? Essa mulher era uma mulher cananeia. Eles eram um povo rejeitado pelos judeus, não aceitavam conviver com eles, podiam não chegar perto. Eles eram considerados idólatras, eles eram odiados pelos judeus. então por isso que talvez os apóstolos falaram, senhor, essa mulher tá gritando, ela é cananeia, manda ela embora daqui, fala que não vai fazer nada, ou então faz alguma coisa. Respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela ouviu. Isso, eu fui enviado, Jesus quis dizer pra eles, eu fui enviado para os judeus aqui, para os filhos perdidos da casa de Israel, os perdidos que não estão aceitando. Irmãos, a maneira com que Cristo falou era pra testar essa mulher. Vocês conseguem entender? Porque Cristo veio para os judeus e também veio para os gentios porque ele deu a Paulo essa missão de pregar os gentios, então ele veio pra nós também que somos considerados gentios. Então ele disse aqui, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo, aí está a persistência, hoje a palavra vem pra você que está desanimado, desanimada, se sentindo desprezado e desprezada, faça com essa mulher, irmãos, ela, com certeza ela entendeu o que Jesus estava falando pra ela, olha, eu não vim pra você, eu vim pros filhos perdidos da casa de Israel, você é uma mulher cananeia, nós não temos comunicação com vocês, judeus, desprezamos vocês, mas ela ignorou tudo aquilo, prostrou aos pés de Jesus, olha que lindo aqui, como que diz, irmãos, então ela chegou, adorou dizendo, senhor, socorre-me, olha que coisa linda, quando nós entregamos pra Jesus os nossos sentimentos, entrega aí agora pra Jesus o teu sentimento, aqui é como aquele cego de Jericó que dizia, Jesus, filho da vida e misericórdia de mim, essa mulher já chegou pros pés de Jesus e não era pra ela, irmãos, não era pra ela, era pra filha, ela prostrou-se ali e falou, senhor, socorre-me, não importa, irmãos, aqui não diz, né, as palavras exatas que a Bíblia é resumida, foram contadas, escritos com dificuldade, mas com certeza essa mulher clamou, senhor, eu sou mulher cananeia, não importa, mas eu sei que tu tens o amor pra dar a todos, irmã, não importa se você é nova, é velha, se você tem um ano de igreja, se você é batizada, se não é batizada, o que importa neste momento aí no teu coração é se você tem fé em Jesus Cristo, então, prostrate diante de Deus e fala, senhor, socorre-me, faça como a mulher cananeia, e senhor Jesus aquilo, irmãos, não há como, Jesus era um homem, era cem por cento homem, cem por cento Deus, e tinha o amor em abundância, ele respondendo, disse, pra ela, ainda o senhor estigando a fé dela, tenha paciência, parece que tá demorando, tá igual essa mulher aqui, ele porém respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, mulher, eu não posso pegar a atenção que eu tenho, eu vim aqui pra fazer milagres, eu vim pra fazer obra e milagres pros judeus, os perdidos da casa de Israel, e você é uma mulher cananeia, não faz parte desse povo, mas ela, na insistência, por isso a palavra vem pra você, insiste mais um pouquinho, não desanime, não entrega os pontos, não fala pro teu esposo, pra tua esposa, que você já, já desanimou, que você tá esperando há tanto tempo, o que importa dentro de você agora, se você tiver aí dentro do teu coração, a certeza da vida eterna, as demais coisas o senhor promete que fará na tua vida, ele falou pra ela dessa forma, irmãos, não vou dar, tirar dos filhos e dar pros cachorrinhos, e dentro dessa mulher tinha perseverança, tinha fé, ela não desanimou, não desanime, ela não desanimou, e ela disse, sim senhor, eu sei, que não pode tirar o pão dos filhos e dar pros cachorrinhos, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem, senhor, o teu poder é tão grande, Jesus, eu tô olhando aqui, o senhor tá fazendo obras lindas no meio desse povo, você tá curando o enfermo, você tá ressuscitando, você tá fazendo obras tirando, dando vida a um jovem, o senhor tá levantando o colcho, tá levando o paralítico, tá curando, tá fazendo obras tão lindas, dando vista ao cego, olha, se cair uma migalhinha daí, eu tô aceitando, joga pra mim, senhor, glória a Deus, irmã, irmão, você não é cachorrinho, quer dizer, você é chamada de filha de Deus, mas mesmo que caia uma migalhinha, a migalhinha do senhor na tua vida, é o suficiente pra fazer uma grande obra de libertação, então Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é tua fé, dá pra o senhor agora, por esta palavra, irmãos, eu tô pregando a palavra de Deus escrita aqui, e tá escrita, milagres que Jesus fez, o pregador não tem condições de aumentar nada aqui, e nem de profetizar aquilo que ele, que Deus não mandou, nem o confirmou, mas você tem condições agora, de o senhor Jesus confirmar aí com você, através do Espírito Santo, a fé que está em você, a medida da tua fé que está aí, dá pra o senhor olhar pra você agora e falar, mulher, grande é tua fé, homem, grande é tua fé, dá pra falar isso pra você, ou você está desfalecido, sem fé, sem nada, sem esperança, mas se tiver uma pequena fé aí, é o suficiente pro senhor fazer uma obra na tua vida, glória a Deus, porque aqui o senhor olhou pra ela e viu a persistência, não desanima a palavra, vem aqui hoje, irmãos e irmãs, pra animar, pra alegar o coração de algumas pessoas que estão aqui ouvindo, alguns irmãos e irmãs estão ouvindo e que vão ouvir essa palavra, você está desanimado da vida, você está descrendo, você parece que sem esperança de que aconteça, perdeu a emoção de servir a Deus e está olhando as coisas só pela razão, mas por esta palavra que o mesmo Cristo, o mesmo Cristo que estava lá em Jerusalém, que estava lá andando pelas terras, no mar da Galiléia, ele está aqui entre nós, através do Espírito Santo e olhando pra você agora e você falou assim pra ele, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho fé, não tenho nada, eu só estou precisando, mas o Senhor te diz, por esta palavra, eu achei fé no teu coração, porque só de você ligar o teu aparelho celular, só de você confiar em ouvir pelo menos uma palavrinha pra falar com você, já é o suficiente pro Senhor entender que tem fé no teu coração, glória, é o nome do Senhor, então disse o Senhor aqui, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, o desejo dela era bom, irmãos, vocês entendem como nós temos que desejar coisas boas? Não dá pra eu pedir pro Senhor, pro Deus destruir e matar meu inimigo, Senhor, eu preciso que o Senhor mata o tal fulano, eu quero que o Senhor tire do meu caminho, destrói, bota uma doença, não vai atender, mas quando o pedido é justo, quando você chega aos pés de Jesus com o pedido justo, ele fala, seja concedido o desejo do teu coração, ele falou pra ela, coisa mais linda, seja feito para contigo como tu desejas, tem condições agora, a fé mínima que você falou, mas você tem condições agora do Senhor olhar pra você e ver que tem fé e falar pra você aí agora, seja concedido na tua vida o que tu desejas, glória a Deus, dá um glória ao teu Deus, receba a visitação do Espírito Santo, a irmã, sinta agora, vamos sentir agora por essa palavra aqui, irmãos, estamos numa distância tão grande aqui, eu na minha casa, os irmãos cadam nas suas casas, mas vamos sentir agora como se nós estivéssemos ao lado de Jesus, como se nós estivéssemos, olha, nós temos uma coisa mais do que essa mulher cananeia, você é uma filha do Senhor, essa mulher cananeia fazia parte de um povo rejeitado pelos judeus, mas você não, você é uma filha adotada por Deus, aleluia, Jesus morreu na cruz pra salvar tua alma, então você tem aí um grau de importância tão grande que você precisa valorizar, você precisa falar, você clamar pra Deus, Senhor, muitas vezes, irmão, nós temos que clamar a Deus e falar, Senhor, eu sei que tem tantos pedidos nessa terra, mas tem como cair uma migalinha aqui pra mim, Senhor, você sabe que o tamanho da migalinha de Deus é o suficiente pra sustentar nós, seja feito isso para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, Mateus relata com a maestria tão grande o evangelho de Jesus, Mateus era um moço estudioso, era um moço, ele fazia parte, ele era um fiscal de rendas do governo de Roma, era um judeu que trabalhava pro romano, ele era odiado, Mateus foi odiado pelos seus pares, pelos seus deuses, mas Cristo o chamou, Cristo o santificou como um apóstolo, separou ele, ele escrevia com uma capacidade tão grande, então ele relata que com certeza ele foi buscar a informação pra escrever que desde aquela hora sua filha ficou sã. Há condições do demônio resistir à voz de Jesus e você preocupada aí com demônios? Irmãos, irmãs, nós temos visto constantemente irmãos preocupados com o demônio, preocupados com o satanás, é um inimigo ali, é um inimigo cá, ai eu vou lá porque tem um inimigo, olha aqui tem um inimigo, olha o inimigo tá ali, o inimigo tá entrando aqui. E o inimigo, quem que é o inimigo para aquele que tem Cristo no seu coração? Diz o apóstolo João, para aquele que tem o Espírito Santo, não poder do maligno arco sobre ele. Então receba esta palavra hoje. Olha, não importa que você tá aí batendo na porta da misericórdia de Deus, você tá aí, Jesus caminhando, você tá clamando. Clama, irmã, clama, irmão, não desista, não desista. Se a palavra vem, eu tô sentindo a presença de Deus, a palavra vem pra insistir pra alguns que estão aqui que entraram pra ouvir a palavra desanimados, mas faça como essa mulher, insista, Senhor, tu sabes o que eu preciso, Senhor, eu sei que tem pessoas precisando muito mais que eu, eu sei que tem casos de morte, casos de necessidade muito grande, Senhor, mas eu te prometo, Senhor, eu te amarei, eu te amo já, Senhor, mas eu te amarei muito mais e tudo é possível aquele que crê, irmãos, tudo é possível aquele que ama Jesus. Então, o Senhor te olha hoje por essa palavra, não uma migalhinha, essa mulher aqui, uma palavra que Jesus usou de uma forma, né, comparativa pra ela, mulher, mulher, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos, eu vim aqui para os judeus, para as ouvidas perdidas da casa de Israel, que eram aqueles que estavam, irmãos, a casa de Israel, estava perdida, deixou de ter o direito a uma vida eterna, eu vim a esses perdidos da casa de Israel, eu não vim aos demais, eu vim fazer obras e milagres aqui entre eles, a minha passagem aqui, mas você está demonstrando uma existência tão grande, Senhor, manda uma migalhinha, eu estou como um cachorrinho que está em volta da mesa, que humildade, você tem humildade aí para falar com Deus, Senhor, irmãos, nós precisamos aprender a orar a Deus, não ficar insistindo, pedindo para Deus, Senhor, o Senhor tem que fazer isso comigo, o Senhor tem que fazer isso comigo, Deus não tem que fazer nada com nós, irmãos, Deus tem que fazer isso comigo, não tem que fazer, nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia de Deus, todos os dias, por ter mandado Jesus morrer na cruz para salvar a nossa alma, nós temos que todos os dias falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, mesmo que seja, Senhor, eu sei que aquela migalhinha foi para uma mulher cananeia, mas eu sou tua filha, Senhor, eu tenho o direito, o que eu fizeste, eu por direito, de sentar a mesa contigo, como os apóstolos sentaram a mesa com Jesus para viver aquele momento da santa ceia, comer o pão que simbolizava o corpo de Cristo e o cálice que significava o sangue de Jesus, e eles sentaram ao lado de Jesus, não estavam lá no chão, sentado, Senhor, eu tenho o direito, tu falaste, o dia que tu me chamaste, me fizeste, me adotaste, Senhor, Deus, através da morte de Cristo, como teu filho, eu tenho o direito de sentar a tua, tu me colocaste, me desse o direito de sentar a tua mesa, mas na humildade, Senhor, eu te digo, Senhor, eu posso sentar a tua mesa, e o Senhor diz, senta aqui a minha mesa que eu tenho um presente pra te dar, come desta comida, alimenta-te aqui, alegre o teu coração, vou terminar essa palavra aqui, mas que a alegria do Senhor tome conta do teu coração, e você, seja como esta mulher, seja concedido o desejo do teu coração, esta é a palavra, Deus seja louvado, Amém! Amém! Aleluia! Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém!